Bom dia, bom dia galera. Hoje é o nosso dia, o dia do pintor. Eu vou tentar, hoje, gravar o meu dia. Pra vocês verem como que é tentar gravar o meu dia. Hoje, tô devendo aí o conteúdo, mas nessa semana foi muita ralada. Por motivo de chuva, aí a gente ficou muito apertado com muito portão. E aí, cada dia dessa semana a gente tava pintando um portão. Então, não teve como fazer um vídeo, gravar um conteúdo bacana, alguma coisa assim, por causa disso. Mas hoje, entre aspas, estamos um pouco mais controlados. Mesmo assim, temos uma agenda ainda pra cumprir hoje, uns catados, uns acabamentos. Aí eu vou tentar gravar aí, com vocês aí, pra vocês verem aí o dia do pintor. Olha a caminhonete, o jeito que dormiu. Aí, tá graco de lá, lixadeira de cá. Aí, ó, tinta, lona, aí ó, tudo por aqui. A escada, como se diz, tá riadinha. Pra poder a gente ralar hoje. Aqui é o galpãozinho onde a gente guarda as nossas coisas. Aqui é a garagem e o galpão fica do lado. A gente tem que ter pra poder guardar as coisas. Tô muito cansado aí, nem cabelo deu, o jeito de eu cortar. Mas é isso aí, vamos que vamos. Correria, a gente já não tá pegando mais serviço. Tamo só acabando o que tem e agendando já pro ano que vem. Porque, pra ver se a gente consegue descansar um pouquinho agora, Natal e Ano Novo. Mas vamos que vamos, galera. E hoje, mais tarde, depois eu vou gravar um vídeo aí, trocando aquela ideia, passando aquela ideia mente aberta aí, pra nós pintores, pra gente ver realmente o que é valor. Fazer o vídeo, pular no YouTube, depois eu vou postar aqui. Aqui, ó, minha esposa aí, ó. Nem brincadeira, ela acabou de me ligar aqui, ó. Vou levar pra tomar banho. Aí, lá vai nós. Tem que passar nas obras. E ainda, depois deixa ela lá. Que é onde ela toma banho. Aí. Né, meuzinho? Eu gosto de ficar só na janela. Isso aí. É o dia do pintor, galera. Vamos que... Aí, chega na primeira obra, deixa a chave aqui. Bom dia. Fazer a frente, Eric. Cuidado, só pra não espirrar. A resina ficou top. Olha. Olha. Ô. Lá na frente, só pra tomar cuidado pra não espirrar no portão, né? Agora também tá seco. O que é que você tá passando na hora? Hum. Trão. Lá frente. Vou até o filme só um pedacinho. Olha aí. O portão, o jeito que ficou. Tá quase não. Finalmente. Isso aí. Vamos, né? Comprometido, vamos gravando. E a Mel tá aqui, ó. Doidinha. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vamos, Mel. Vamos que... Andava um pouquinho, né? Agora eu vou passar pro nosso amigo ali pra deixar... Pra bater uma tinta pra ele. Aí, já bati a tinta. Não dá pra me fazer filmar tudo pra valer, né? Mas agora eu vou... Deixar a minha alzinha... Aqui pra tomar aquela ducha. Só na corrida. Só na corrida. Ai. Aí, chegando mais uma obra aqui. Já tá bem adiantada. Tá acabando, mexendo por fora. Michael, Michael. Fazendo o dry-off. Já tá selado do lado de fora tudo. Vindo com as massas já. E aí, não adianta. Agora é só esperar acabar o dia. Tá tudo com o jeito. Os caras vindo lá no Q4, fazendo o dry-off. Isso aí. Vamos que vamos. Olha que vista. Aqui é um sossego também. Um pracinho, um bairro novo. Muita casa, fazenda. Olha aí. Casa muito boa. É isso aí. Vamos que eu vou deixar a máquina lá no condomínio. Depois, fazer uns bitinhos ainda. Aí, uma outra aqui que a gente... Já acabou a casa. Só falta a área da academia lá no fundo. Esperando os pedreiros. Olha que espetáculo de obra. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Isso aqui ficou linda, gente. Agora, fizemos umas resinas aqui. Lá no fundo. Tudo massa acrílica. Aqui tudo massa. Teto. Top. Mais uma obra aqui. A gente já está com 98% pronto. Depois do almoço, o Renato vai voltar. Finalizar. Catar alguns detalhes. Mostrar aqui por dentro. Vamos ver o que ficou. Só tem detalhezinho para fazer. Fala comigo. Vamos embora aí. Tá bom. Aí. Você vai dirigindo, cara. Eu não... Eu estou com uma dor na coluna, cara. Fora do normal. Não vai tirar a férias para você ir para a praia, não, viu? São Paulo. Férias? Vou. Vou tirar a férias no meio de dezembro. Se Deus quiser. Estou fazendo isso tudo para isso. Aí. Agora eu passei aqui o comando aí. Cansado. Não estou aguentando dirigir não. Aqui eu estou com uma dor na coluna aqui. Fora do normal. Agora. Vamos para outra obra aí. Agora a gente vai fazer as tarefas que a gente tem. Está sexta-feira. Chegando em mais uma aqui. No condomínio. Vamos que vamos, gente. Aí, ó. O dia do pintor é assim, ó. Olha. A gente está fazendo essa aqui, ó. Descer belezinha lá aqui. Para ver melhor. Já está selada. Não deu uma mão de tinta. Já está. Aqui. Olha. 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 Deixa eu. Aí. Tá. Ficou de escuro. Guarda as crianças. Aí. Ficou no toque. Fazendo as molduras. Aí. Dando arrumada. Aqui é só as molduras lá, ó. Está secando. Olha aqui. A porta. Aí. Esse aqui tem uns. Quatro meses. Acho que a moldura deu um problema aqui. O gesso. Aí. Que show. Essas portas aqui, ó. Ficaram. Vem. Verniz. Mogno. Viu, gente? Aqui a turma pergunta aí. Às vezes eu não deixo na minha sala. Show de bola. Almocei. Deia ter filmado, né, mãe? Tanta coisa na cabeça aqui. Tá cheio. Ei. E olha. Eu vou pegar o Renato. Pra gente continuar cumprindo a nossa tarefa de sexta. Vamos que vamos, né? Aí. Uma e tanta da tarde. Em cima do telhado. Colando manta. Olha aqui. Vai colar uma manta aqui pro cliente. Fazendo. Nossas pinturinhas aqui. Finalizando. E é só biquinho aí, ó. Finalizando tudo aí, ó. Colar uma manta aqui, ó. Nessa parte. O Renato colou já aqui na parte de dentro, ó. Olha lá. Aí. É isso aí, ó. É o dia do pintor, gente. Vamos que vamos. Aí. Já finalizando. Já tá até pintando. Pintando uma manta. Pedaçinho. Aqui em cima não, né? Só. Acabando. E agora ir pra mais uma obra ali, só ver uns negócios, umas cores, pra preparar pra segunda-feira. E aí. E aí.